Prometo não vou atuar, Mary Kate Boto dentro da Mercedes, fica a Mercedes Depois da MS e Boku Tá me pedindo em francês Homenagem a Truá com a melhor amiga Eu fui, pede pra mim te bater Pra te ver gemela, pela manhã é bonjour É que eu te foda no quieto Sabe que eu sou pra te sento Baby, isso é só o começo Vamos viver, isso é o resto